O que o cérebro andei e perdi-nos, amei Hoje longe do meu salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue perdeu Pra salvar o pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, hoje um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi a liberdade de meus olhos, amei Que a cor me alegra em sua dor Eu me vi a falar nessa casa sem par Pelo seu, nosso nosso Jesus Mas do suco me fez, o meu pé ele não quis Ao Senhor que por mim me deu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, hoje um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi a liberdade de meus olhos, amei Que a cor me alegra em sua luz Eu ouvi a palavra nessa casa sem par Pelo seu, meu pé ele não quis Teu meu pé ele não quis Que a cor me alegra em sua luz Foi na cruz, foi na cruz, hoje um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé, em meus olhos abriu E agora me alerta em sua dor Onde trouxe o leitão, este meu coração Conhecendo, esquece o amor Ele é meu, meu Jesus, a sofrer lá na cruz Pra salvar o meu pobre imperador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigaram em Jesus Foi ali pela fé, em meus olhos abriu E agora me alerta em sua dor Foi ali pela fé, em meus olhos abriu E agora me alerta em sua dor E agora me alerta em sua dor E agora me alerta em sua dor